Fala pessoal tudo bem com vocês? Bueno Drone na área trazendo para vocês mais um voo Estamos sobrevoando sobre a rodovia Presidente Dutra BR-116 Data do voo 31 de julho de 2024 10h35 da manhã Vamos trazer atualizações desse novo viaduto que está sendo construído Que ligará a rodovia Presidente Dutra com a rodovia Helio Smith que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos Vemos logo de cara já toda a estrutura principal aqui já montada Os ferros já estão ali colocados e nós vemos ali o espaço entre um tabuleiro e outro Mas praticamente já está todas colocadas, já todas no seu próprio lugar Rodovia Presidente Dutra do lado direito sentido Rio de Janeiro, do lado esquerdo sentido São Paulo Vamos fazer um voo bem baixo trazendo para vocês detalhes sobre essa obra Observe, os ferros ali em cima já estão todos colocados Aqui embaixo há o canteiro de obra E nós vemos ali embaixo bastante material Há um container ali, um operário parado ali com capacete branco E vamos avançando devagarzinho aqui com o nosso drone Aqueles veículos que estão sendo aquela alça de acesso é quem está vindo da Helio Smith Pegando ali a rodovia Presidente Dutra sentido São Paulo Ali um caminhão MUC parado, já todo posicionado Tirando o material de cima do caminhão Colocando ali naquele canteiro onde está aquele monte de ferro Esses ferros parecem muito aqueles ferros que estão sendo utilizados Lá naquele viaduto da Dutra com a Fernão Dias, lembra? Bastante ferros laranjas nesse mesmo tom Está vendo ali os operários tirando todo o material de cima desse caminhão Ali dois banheiros químicos Bom, é isso Vamos subir um pouquinho aqui o nosso drone Ali na frente já tem outra coluna que está sendo montada Ela já está erguida Estão fazendo os últimos detalhes para que possam receber o viaduto Uma coisa diferente desse viaduto dos outros Os outros viadutos já vem praticamente pré-montados E esses aqui não, isso aqui está sendo feito parte a parte Tabuleiro por tabuleiro Ali bastante operários trabalhando nessa coluna Você está embarcado no drone FIMI Mini 3 O Laranjinha dos Ares Vemos ali bastante operários trabalhando Uma manhã fria na cidade de Guarulhos Uma manhã fria Choveu bastante no dia de ontem E hoje não chove Porém frio Passando aqui por cima da rodovia Presidente Dutra Aí há uma outra coluna que também tem bastante operários trabalhando nela E os ferros ali já estão levantados Já está sendo tudo preparado para receber o viaduto Que ligará a Dutra com a L-Smith Aí embaixo a rodovia L-Smith Quem vem de frente com a gente está vindo do aeroporto Ou vindo ali das cidades dos bairros ali de Guarulhos E quem está indo ali, aquele caminhão verde Está indo no sentido Dutra Ou sentido aeroporto de Guarulhos Esse caminhão do CEDEX Indo para o aeroporto de Guarulhos Essa coluna é um pouco mais fina Vocês perceberam? Vamos voltar um pouquinho aqui Para vocês verem a diferença das colunas Olha só Essa aqui é bem mais larga E a da frente ali só o cotoco Provavelmente eles vão aumentar essa próxima coluna Acredito eu Nós vamos estar trazendo voos para vocês De atualizações sobre esse viaduto Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe um comentário Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares Mostre para eles como está ficando o viaduto Que ligará a rodovia Dutra com a L-Smith Ative o sininho para não perder atualizações dos próximos voos Ali já algumas colunas levantadas Praticamente a estrutura do viaduto já está sendo toda feita Falta muita coisa para ser concluída Concordo Muita coisa Mas sempre quando nós passamos nessa obra Sempre tem operários trabalhando Ali uma máquina Uma escavadeira hidráulica ali parada Essa parte já está sendo preparada Sendo preparada para receber as próximas colunas Aí à frente A ponte professor José Toda Na avenida Monteiro Lobato Ponte professor José Toda Indo aí direto pessoal Já é o aeroporto de Guarulhos Nós vamos até aqui esse viaduto E vamos voltar com o nosso drone Porque aqui é o final praticamente da obra Aí vai ser onde o viaduto vai terminar Onde está esses caminhões e essas máquinas Vamos derivando aqui o nosso drone devagarzinho Para o nosso lado direito Há bastante operários também aqui Do nosso lado direito do viaduto Está vendo aqui Aquela casinha amarela Estão mexendo nessa parte também Talvez eles vão alargar mais essa pista A Helo Smith Aí à avenida Monteiro Lobato Voltando aqui com o nosso drone Fazemos um movimento tranquilo nesse momento Sentido o aeroporto E também sentido São Paulo A rodovia não está congestionada Vamos avançando aqui com o nosso drone devagarzinho Vamos ver aqui a obra agora do outro lado Olha só as colunas já montadas Está vendo? Que bacana É a primeira vez que nós trouxemos Esse voo aqui do canal Está vendo essa estátua do nosso lado direito Esse cavaleiro Uma curiosidade Esse cavaleiro Ele foi feito para colocar no estádio do Corinthians E quando terminou a obra de arte O Corinthians mudou de ideia Não quis mais essa estrutura E a prefeitura de Guarulhos Juntamente com o artista plástico Decidiram colocar esse cavaleiro Às margens da rodovia Helio Smith Aí agora nós estamos por cima da rodovia Dutra Lado direito sentido São Paulo Lado esquerdo sentido Rio de Janeiro Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um voo Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares Até o próximo voo pessoal Tchau, tchau 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 Tchau